Vamos lá, olha só, outro ponto importante que eu queria tratar com você, que foi objeto de pergunta na nossa aula ontem, inclusive na pós-graduação, leilão de imóveis, vale a pena? Gente, para o investidor, para aquele casal que quer comprar um imóvel a casa própria, tudo que tem preço vale a pena, não é verdade? Um grande vendedor, uma vez me falou um falecido amigo meu, um senhor, que sempre trabalhou a vida inteira com vendas, ele falava para mim e eu entendi isso, hoje eu consigo entender. Não existe produto que você não consiga vender, você ganha na compra, quando você paga um valor abaixo do mercado, você tem um produto que é fácil de gerar liquidez, porque tem preço para vender. Então, claro, o leilão não é um mau negócio, pelo contrário, é um bom negócio, é um bom investimento para investidores, é uma boa opção para quem quer realizar um sonho da casa própria, mas, como qualquer coisa na vida, nós precisamos dominar o assunto antes de comprar. Você não pode cair de paraquedas no leilão, senão você vai ter dor de cabeça. Já falamos aqui que você pode cair na fraude do leilão falso, está cheio de leilões falsos aí na internet, então você tem que olhar, verificar se o leilão é falso ou não. Como que eu verifico isso? Pesquisando, pesquisando no Google para ver se existe esse leilão, pesquisando o número de cadastro, pesquisando se ele tem vínculo com o TJ, pesquisando se ele tem ações criminais, ações trabalhistas, e a gente consegue hoje essas informações com facilidade. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, verificar a documentação do imóvel, se está atualizado ou não, verificar o edital, ler atentamente, verificar se o imóvel está ocupado ou não, verificar se tem manutenção para fazer ou não. Com esses cuidados, entre outros, vale a pena sim comprar o imóvel do leilão. Hoje nós temos negócios imobiliários, transações imobiliárias em leilão, onde o sujeito consegue comprar um imóvel com até 40%, 50% abaixo do mercado. É em qualquer leilão? Não. São oportunidades que aparecem. Então não é entrar no site do leilão e vou comprar aqui que já estou ganhando 50%. Depende de cada caso. Tem que analisar a situação do imóvel de forma autônoma, cuidadosamente, tá gente? Então essa é a grande dica que eu dou. Mas vale a pena sim. Então responda a pergunta, vale a pena comprar imóvel no leilão, desde que você tenha esses cuidados. Então, muito importante isso. Se você não tem, corre o risco de cair num golpe, corre o risco de ter dor de cabeça, né? Então, atenção a isso. Obrigado.